Olá, boa tarde! Começa agora o Mercado e Companhia desta quinta-feira, dia 12 de outubro de 2023. Hoje, por causa do feriado, o mercado financeiro não opera e, por isso, preparamos uma edição especial. Confira os destaques comigo. Altas temperaturas registradas no Brasil nas últimas semanas trazem diversas preocupações para o agronegócio. Entenda como o uso de tecnologias, como o monitoramento da umidade do solo, pode auxiliar na produtividade das lavouras. Na previsão do tempo, você confere como deve ficar o tempo neste feriado e tem também os detalhes das condições de colheita do trigo no Brasil. Segundo a Conab, 41% das lavouras já foram colhidas. E ainda, após uma alta expressiva em setembro, cotações do limão recuam nos primeiros dias de outubro. Tudo isso e muito mais no Mercado e Companhia, que já está no ar. As altas temperaturas registradas no Brasil nas últimas semanas trazem diversas preocupações para o agronegócio. Com a diminuição das chuvas, as regiões norte e centro-oeste devem ser as mais atingidas pelo forte calor dos próximos dias, com máximas de quase 40 graus. Com isso, a tensão fica aí em relação às condições de umidade do solo, que precisam ser redobradas. E quem traz as dicas e fala mais sobre esse assunto é uma analista de safra da Earth Daily Agro, o Felipe Reis. Boa tarde, Felipe. Obrigada aqui pela sua participação neste feriado. Boa tarde, Priscila. Prazer é todo meu. O Felipe, mesmo que haja uma previsão de chuva agrícola localizada nas próximas semanas, a gente sabe disso, até divulga aqui nos boletins da Previsão do Tempo, a água que chega até o solo não tem absorção justamente pelo fato da terra estar muito seca devido aos outros meses de estiagem. Nesse caso, qual que seria a alternativa para o produtor rural? Bom, Priscila, quando a gente olha a situação de Mato Grosso, Goiás, Norte, Mato Grosso do Sul, nós realmente temos uma baixa umidade do solo já atual, mas que ainda não traz problemas. Está mais ou menos no mesmo patamar de 2021, um pouquinho abaixo de 2022, quando o ritmo do plantio foi positivo, foi acelerado. Porém, naqueles anos em questões, nós tivemos um bom volume de chuvas em outubro, principalmente aí uma boa umidade do solo na segunda metade do mês, o que permitiu esse avanço. Hoje, a gente não observa esse cenário, até mesmo pelas altas temperaturas, o que aumenta é a evapotranspiração. Isso associado com uma baixa precipitação resulta numa queda ainda mais intensa da umidade do solo para as próximas semanas, pelas próximas duas semanas, que vai manter aí o ritmo, pode manter o ritmo do plantio um pouco mais atrasado, assim como aconteceu em 2020. Em 2020, safra 2021, nós tivemos um plantio tardio da soja, o que resultou, obviamente, numa colheita tardia da soja e, consequentemente, um plantio do milho safrinha tardia. Quando a gente tem este cenário, o milho safrinha fica exposto a menos chuvas, uma vez que ele é plantado tardiamente ali, já no fim da época das águas, com a menor radiação solar, ou seja, mais expostos às condições climáticas menos favoráveis. E quando a gente fala da produção da safrinha 2021, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, diversas cidades, diversos estados apresentaram uma quebra de safra intensa. Então, esse é o grande risco. Agora, o que o produtor pode fazer para tentar mitigar esse risco? Bom, ele pode acompanhar diariamente as previsões climáticas, assim que ele observar que vai ocorrer alguma chuva, alguma melhora, ele já corre para plantar a soja para que não plante tão tardiamente, tão tarde, essa soja e que resulte num plantio tardio do milho safrinha, certo? Outro ponto também é a irrigação. Quando a gente fala de irrigação, o Brasil é um dos países que tem a maior área de irrigação do mundo, um dos dez maiores, certo? Porém, o Brasil é um país muito grande, de extensões aí continentais. Quando a gente fala aí para Mato Grosso, a área irrigada não é tão grande comparado com outros estados, como Minas Gerais, Goiás e Bahia, por exemplo. Minas Gerais tem uma boa área irrigada, mas nesse estado em questão, a umidade do solo está próxima à média, e nós não observamos esse problema de seca, pelo menos no curto prazo, como pode ser um problema ou resultado de um plantio tardio para Mato Grosso. Então, isso está um pouquinho mais para Mato Grosso do que para Goiás, mas tem algumas regiões de Goiás onde também pode ocorrer um plantio tardio, assim como Mato Grosso do Sul. Falando de Mato Grosso do Sul, mais a região norte, ali pelo sudeste do estado e leste do estado, a umidade está até acima da média em algumas regiões. Mas só para ter uma ideia de como essa seca está intensa ou vai se intensificar em Mato Grosso, a umidade do solo já está em torno de 20% a 30%, pode ficar em torno de 50%, 70% abaixo da média já nos próximos 10 dias. Ou seja, a gente sabe que algumas áreas do norte de Mato Grosso, norte de Goiás, estão mais deficitárias nessa relação de retenção de umidade, como você bem falou, e é uma concatenação de efeitos que a gente vê, porque aí você tem o milho segunda safra também que tem o plantio atrasado com diversos problemas de falta de umidade, também lá na frente pode pegar as geadas que vão acontecer na época certa, mas se o plantio for muito tardio, pode prejudicar também. Agora, falando de tecnologia, que é uma aliada, inclusive para conseguir driblar os problemas que o produtor rural está enfrentando todos os dias, como é feito esse monitoramento das condições das lavouras para poder ajudar o produtor rural com situações que não tem como a gente fugir? Bom, Priscila, quando a gente olha o monitoramento das lavouras, a gente tem uma possibilidade de olhar talhão por talhão, cidade por cidade, até continente ou todo o mundo. Então, o nosso monitoramento vai de talhão até todo o planeta de como que estão as condições das lavouras e as condições climáticas. Então, o produtor pode acompanhar, fazer esse monitoramento já prevendo ou olhando a previsão, melhor dizendo, dos modelos climáticos, nós trabalhamos com dois, o modelo europeu e o modelo americano. O modelo europeu é o ECMWF e o modelo americano de sigla GFS. Para aí se antecipar, prever quando vai ocorrer uma chuva, assim ele pode realizar o plantio e evitar um plantio muito tardio dessa soja, consequentemente um plantio muito tardio do milho safrinha. Isso falando para o produtor, aquele que tem uma produção, obviamente, menor do que uma cooperativa, que não trabalha com um volume tão grande de grãos quanto os traders e outros agentes do setor. Falando para estes agentes do setor, como cooperativas, por exemplo, eles podem utilizar monitoramento para antecipar uma quebra de safra ou uma superprodução, ou até mesmo saber se o produtor já realizou o plantio, do que foi feito o plantio, se foi realmente soja, se foi milho, por exemplo, no Paraná, eles têm uma boa produção do milho primeira safra, e também saber se a colheita já começou. Isso pode permitir uma melhor estratégia de logística por parte da cooperativa e também outros compradores de grãos, como, por exemplo, os traders. Tá certo. Felipe, muito obrigada aqui pela sua participação no mercado e companhia deste feriado. Aproveite aí o seu dia e até uma próxima. Eu que agradeço, é um prazer participar com vocês. E a seguir tem a previsão do tempo para este feriado de 12 de outubro e tem também os detalhes das condições da colheita do trigo no Brasil. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta e de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o trigo já está 41% colhido. Na Bahia, a colheita já foi concluída, mas no sul as rajadas de vento, granizo e o alto volume de chuva prejudicaram as lavouras e desaceleram os trabalhos em campo. Nós vamos saber agora com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, se a gente vai ter uma janela de tempo seco, mesmo que curta, para o andamento da colheita do cereal. Boa tarde, Arthur. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, temos essa situação aí de fortes temporais aí na região sul que vem desacelerando aí a colheita, que veja só, no Rio Grande do Sul ainda está com 3%, Santa Catarina 6% e Paraná mais avançada já com quase 70%. Com os temporais ainda no dia de hoje, ainda atrasam os trabalhos em campo. A tendência é de uma sexta, sábado e domingo com tempo firme, porque na próxima semana já temos aí uma entrada de uma nova frente fria, que novamente vai trazer chuva volumosa e temporais para a região sul. Estados aí de Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia já finalizaram os trabalhos em campo, com Minas Gerais já com 99,6%, deve finalizar aí nos próximos dias, como São Paulo aí com 75% já colhido. O alerta fica porque a partir aí dessa quinta-feira até domingo, as chuvas aí retornam para a região sudeste, principalmente aqui nas áreas produtoras, na qual aqui na mancha em verde, esse volume pode chegar aí até 60, 70 milímetros. É uma chuva que vem aí para manter uma boa umidade do solo, porém pode acabar aí prejudicando os trabalhos em campo. Em Minas Gerais, a chuva se concentra mais aqui no centro-sul mineiro, na qual aqui na parte do triângulo, a chuva não vai vir de forma volumosa. Então, a tendência é que em Minas Gerais os trabalhos aí sejam finalizados. Olhando para as demais áreas do Brasil, segue a situação do Mato Piba sem chuvas, e as chuvas aí se espalhando aos poucos aí na região centro-oeste, ainda não aí chovendo em todos os três estados, porque não só, tá? Essa situação quase que de um bloqueio ainda aí na região central, com as chuvas no centro-oeste aí voltando aí de forma pouco volumosa, porque chuvas mesmo somente aí na próxima semana. Ainda fico alerta ainda para alagamentos e deslizamentos, porque no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no sul do Paraná, a chuva pode passar aí de 100 milímetros. No decorrer deste feriado, temos aí temporais não só na região sul, como em toda a faixa sudeste aqui, pegando São Paulo, sul de Minas Gerais e boa parte do centro-oeste, com o tempo ensolarado somente no sudeste do Rio Grande do Sul e boa parte aí do interior do nordeste. Olhando para a terra, veja só, com o avanço aí desses temporais, entra um ar mais frio aí no Rio Grande do Sul, aí na madrugada de sexta-feira, na qual temos risco aí de geada, principalmente aqui na região da Campanha Gaúcha, pegando aí boa parte aí da faixa sul do Rio Grande do Sul, na qual as mínimas aí giram em torno de 2 a 3 graus. Esse frio avança, chega na região sul e até na região sudeste, porém, sem chance para a geada nessas regiões, porém, aí há uma queda grande de temperatura, com mínimas em torno de 10 a 12 graus. Olhando aí para as máximas no decorrer dos próximos 5 dias, máximas mais ou menos na região sul, devido aí ao período mais chuvoso e também queda de temperatura, em torno, ficando em torno aí de 20 graus. Segue aí, situação preocupante aí para os produtores que vêm semeando as lavouras de primeira safra, porque temperaturas aí ainda continuam batendo aí 38, 39, até passando de 40 graus no interior do Mato Piba, centro-oeste e região norte do país. Tá certo, então a gente sabe, né, Arthur, que na metade norte vai continuar muito calor, mas fica então o alerta para este fim de semana, que podemos ter geadas, então, nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul, uma geada tardia, né, que vem em plena primavera, mostrando que mesmo sendo El Ninho, a gente tem essas oscilações na estação, né, então ondas de frio, vai ser até um fim de semana mais, assim, com temperatura amena, até mesmo em São Paulo, né, que você estava falando antes que vamos ter aí máximas de 19 graus, então, tá certo. Arthur, muito obrigada aqui pela sua participação nesse feriado, amanhã nos encontramos aqui no Mercado e Companhia, um ótimo descanso aí no fim do dia. Obrigado, Priscila, um ótimo feriado, muito obrigado a você que nos acompanha e até amanhã. E vamos para mais um intervalo e na volta, após uma alta expressiva, em setembro, cotações do limão recuam nos primeiros dias de outubro. A análise é daqui a pouco. O assunto agora é o mercado de limão, porque após uma alta expressiva em setembro, as cotações da lima ácida Taiti, nos primeiros dias de outubro, estão em movimento de queda. E quem explica essa movimentação nos preços para a gente do limão é a pesquisadora da área de citros do CPEA, a Fernanda Geraldine. Boa tarde, Fernanda. Obrigada aqui por nos atender. Oi, boa tarde. Ô, Fernanda, quais foram as razões para a disparada do preço do limão em setembro? O que motivou também essa recente queda nas cotações? Bom, o limão ou a lima ácida Taiti, no estado de São Paulo, ele tem um comportamento sazonal de oferta, né? E normalmente, a partir de julho, essa disponibilidade já começa a cair aqui no estado, tá? Setembro foi um dos meses de oferta mais baixa no ano todo, então, essa é a justificativa aí para os preços altos que a gente verificou no mês passado. E essa oferta baixa, ela, querendo ou não, é resultado do clima, né? Esse período de inverno, né? De junho, maio e em diante, é um período de poucas chuvas e temperaturas mais baixas, então, isso influencia aí no desenvolvimento da fruta. Agora, pensando na queda recente das cotações, e é bem recente mesmo, tá? Basicamente, da semana passada para essa, o limão foi de 80 para 60 reais, tá? Falando em caixa de 27 quilos. E essa queda recente nas cotações, ela é resultado desse retorno das chuvas em São Paulo, né? Então, voltou a chover desde meados do mês passado aqui no estado, essa maior umidade acelerou o desenvolvimento das frutas, e isso resultou em uma maior quantidade disponível para colheita a partir de agora. Tá certo. Agora, falando do último trimestre, né? De 2023, que tem uma sequência, né? De feriados, festas de final de ano. Quais que são as projeções dos preços? O produtor, ele pode esperar aí uma boa rentabilidade? Bom, vamos lá, né? A partir de agora, a oferta, ela não deve ser tão baixa quanto nos últimos dois meses, tá? Justamente pelo que eu comentei anteriormente, que as chuvas, elas são mais frequentes e elas tendem a beneficiar o andamento da produção. Só que, apesar disso, pelo menos outubro e provavelmente novembro, a gente ainda vai ter uma oferta que não vai ser tão alta, então, esses períodos, a rentabilidade do produtor ainda tende a ser favorável, apesar de bem mais baixa do que a gente viu em agosto e em setembro, tá? Já em dezembro, dezembro é um período aí que a oferta, ela já aumenta de uma forma mais significativa. É difícil a gente falar se a rentabilidade vai chegar a ser negativa, porque depende ainda de muitos fatores, do custo de produção de cada produtor e do nível que os preços vão chegar, né? Mas a gente já pode dizer aí que, pelo menos em relação à oferta, dezembro já deve ter uma oferta maior do que a gente vai ver em outubro e em novembro. Agora, com a chegada do verão, né? Em 22 de dezembro, a tendência é que a demanda também por limão aumente, uma bebida refrescante, tem festa de fim de ano, tem caipirinha. Isso vai mudando de acordo com a sazonalidade? Dá pra gente dizer assim? Sim, sim, a gente pode dizer isso, sim. Na verdade, as frutas, no geral, elas têm a demanda favorecida por maiores temperaturas. E quando a gente fala de frutas cítricas, a gente pode até ver um aumento até maior na demanda nesses períodos, né? Já que além do que você comentou, caipirinhas, o limão, especificamente, ele vai muito bem pra sucos, ele também é utilizado como tempero, né? Então, nesses períodos de celebração, ele acaba tendo um consumo bastante favorecido. As frutas cítricas, no geral, elas são consideradas refrescantes, né? Então, elas acabam sendo ótimas aliadas nesse período de calor. E, inclusive, desde meados do mês passado, aí a gente viu que teve uma onda de calor bastante forte, a gente já verificou uma melhora da demanda, tá? E essa melhora, ela só não foi mais significativa porque os preços estavam muito altos até o mês passado, né? Então, agora que os preços estão começando a cair, isso também tem uma tendência de melhorar a demanda por essa fruta. Ótimo. E me fala uma coisa, Fernanda. Qual que é a situação atual da safra brasileira de limão? Como é que está o índice de greening nas lavouras de cítricos? Já existem projeções para a safra 23 e 24? Bom, recentemente, a cultura do limão, da limassa, da Taiti, teve um aumento bem significativo de plantios, tá? Não apenas no estado de São Paulo, que é hoje o principal polo produtor do Brasil, mas também em outras regiões do país, tá? A gente pode ver aí, por exemplo, o norte de Minas, que cresceu muito em plantios de limão, Bahia, o Vale do São Francisco, né? Então, são polos de produção de limão também bastante importantes, apesar de não com a mesma relevância de São Paulo. Falando especificamente do estado de São Paulo, que é onde o acompanhamento do CPEA é focado, nós tivemos um aumento aí de 85% na área plantada em sete anos. Esses são dados do Fundecitros, tá? Que é o Fundo de Defesa das Triculturas. Então, realmente, a gente teve um aumento muito significativo aí do cultivo dessa fruta no estado de São Paulo. A gente não tem dados aí tão recentes de outros estados, mas a gente também viu um aumento significativo em outros polos de produção também, tá? Quanto ao Griming, que vocês também perguntaram, né? O Fundecitros é o órgão que também é o responsável pelo levantamento dos índices da doença, só que as áreas de limão, elas não são incluídas nos índices de Griming, tá? Mas eu acredito que a gente pode também considerar que, assim como para a laranja, a doença, ela cresceu e está crescendo bastante aí nas áreas de limaço da Taiti. Para a laranja, teve um crescimento muito significativo do ano passado para cá. Na verdade, vem crescendo aí nos últimos anos, e isso tem sido um dos principais aí, talvez o principal desafio da cultura dos cítricos no estado de São Paulo, tá? E por último aí, falando da safra de 2024, é bastante cedo ainda para falar, né? Mas por enquanto, os indicativos são de que esse ano não, o próximo, né? O próximo ano vai ser de uma safra talvez até mais concentrada do que nós vimos em 2023, tá? Então, os dois primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, com uma oferta bem significativa e já começando a cair a partir de março, tá? No ano passado, a gente teve um movimento um pouco diferente, um pico de safra um pouco mais prolongado. No ano passado, não. Esse ano, em 2023, nós tivemos um pico de safra um pouco mais prolongado. E em 2024, provavelmente, a oferta já aumenta mais a partir de dezembro, mas talvez não se prolongue por tanto tempo quanto neste ano. Tá certo, Fernanda. Já tá com a cabeça já no Réveillon, já pensando que aqui agora é ano passado. Estamos no próximo ano. Tá certo, obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Excelente feriado para você. Até uma próxima. Obrigada, até a próxima. E olha só, gente, o Mercado e Companhia desta quinta-feira fica por aqui. Você continua acompanhando as nossas notícias em tempo real e também pelo nosso site, canaloral.com.br. Feliz Dia das Crianças, para a minha que está lá em casa, para a que vive dentro de mim. Um grande abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho